A Prefeitura de Pedra Branca, através da Secretaria de Educação, promoveu o evento de encerramento da Jornada Pedagógica 2020, com a participação de gestores, coordenadores e professores da Rede Municipal de Ensino. O prefeito Gilberto Júnior, acompanhado do Secretário de Educação, professor René Felipe, esteve presente, onde parabenizou a todos os profissionais da Rede Pública de Ensino pelo excelente trabalho realizado junto às crianças em 2019 e também pelos avanços alcançados. O evento contou com dois palestrantes, Júlio Furtado, do Rio de Janeiro, e Paulo César Oliveira, que veio de Itapipoca para passar conhecimento e informações aos educadores do município. Então a gente participa desse momento aqui com alegria, vendo aqui o trabalho, o esforço, a liderança do prefeito Júnior, do Gilberto e do secretário René Felipe, que é uma grande liderança também, que desponta aí no estado do Ceará, como pessoa comprometida com essa causa da garantia da aprendizagem. As nossas crianças estão na escola por direito, e o direito delas não é só de estar na escola, é de estar e de aprender. E a gente tem dado aqui no Ceará, em cada município, e Pedra Branca lidera isso hoje, demonstração para o Brasil de que é possível nossas crianças estarem e aprenderem. E um futuro profissional, gostei muito quando o prefeito falou, um profissional do bem, ou seja, um homem do bem, mas não é um homem que domina só a ciência, não é um médico, não é um engenheiro que domina a ciência, mas é sobretudo uma pessoa capaz de ser sensível aos problemas da humanidade, respeitar o meio ambiente, enfim, que seja uma pessoa de bem. Essa jornada pedagógica, refletindo, planejando e construindo os saberes, é de grande importância para todos nós, porque faz com que todos os diretores e coordenadores possam receber as informações e repassar para os nossos professores, para poder desempenhar um trabalho a cada dia mais. A semana pedagógica, ela dá a nós, professores, a possibilidade, nós com todo, todo grupo de professores, juntamente com os nossos gestores, de traçar métodos para o nosso ano, analisar o nosso PPP, o que será acrescentado, o que será retirado, em prol do nosso aluno. Eu quero aqui, parabenizar o nosso prefeito, pelas condições de dar oportunidade ao nosso secretário e aos nossos gestores das escolas, nossos professores, nossos diretores, nossos educadores, os vigia, todos que fazem educação daquelas escolas, é o prefeito que dá condições. Início de ano letivo, época de planejamento, eu acho que é a época mais oportuna para levar os professores a refletirem a respeito do seu fazer, em especial sobre o tema que eu vou tratar com eles, que é sobre o desenvolvimento das competências socioemocionais através das suas aulas. Então, eu acho que o município de Pedra Branca está iniciando o ano letivo da maneira mais coerente possível, proporcionando esse momento de reflexão, para que os professores planejem um ano letivo, com certeza efetivo, e levá-los ao sucesso da aprendizagem. A importância é porque ela vai tratar de um tema essencial na educação hoje, que é a aprendizagem significativa, que é de fato aquilo que fica, aquilo que transforma a vida das crianças, aquilo que será utilizado para que elas se constituam enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto profissional futuramente. Nós trabalhamos diuturnamente pela educação, nós temos a firme convicção que o desenvolvimento da sociedade só se dá através da educação. Então, é um trabalho que nós fazemos com muita gratidão, fazemos com muito esmero, com muito cuidado para que os resultados venham. A gente sabe que é um cuidado, que é em parceria. As pessoas reconhecem no secretário de educação o resultado de um trabalho, mas ele não faria esse trabalho se não tivesse uma rede de apoio, a começar pelo prefeito, o prefeito que dá as condições para que a gente possa trabalhar, a continuar pelos coordenadores, diretores, professores, todos os demais membros da educação, que tem essa consciência, tem essa consciência de que para se fazer educação tem que ser com competência, com qualidade, com dedicação, com amor particularmente, em busca dos resultados do serviço às nossas crianças. Então, assim, o coração está bom, feliz, palpitante e esperançoso que esse nosso ano, que a gente inicie esse ano letivo, seja de muito sucesso para todos, principalmente para as crianças. Agradecer a educação de Pedra Branca, em nome do professor Renê, abraçar todos os diretores, coordenadores, toda a equipe da educação, dizer que é um momento feliz, é o encerramento da semana pedagógica, no qual teve a semana toda de preparação, segunda-feira vai começar as aulas, se Deus quiser, e você sabe que nós temos 16 escolas premiadas no Ceará, estamos no topo do Ceará, vamos, se Deus quiser, se manter no topo do Ceará, mas dizer que quando a gente olha, no olho a olho dos diretores, dos coordenadores, dos professores, nas pessoas que fazem a educação de Pedra Branca, a gente sabe que eles fazem com amor e todos com capacidade, capacidade para não parar, para não recair e sim só aumentar o ensino no dia a dia dos nossos alunos. Eu tenho certeza, nas mãos do professor, na mão das direções que estão na escola, na mão dos professores, todos eles com capacidade, nós vamos se manter no topo da educação do nosso Ceará. Obrigado. Obrigado.